Pela primeira vez, já. Olá, eu sou o Stereo Saur. Oi, pessoal, eu sou o Conan. Vou estar frente a frente com o Stereo Saur. Frente a frente ao Conan Ossil. Elétrico. A nova música portuguesa frente a frente no palco da RTP1 e da Antena 3. Elétrico. Estreia. Quinta-feira, depois do 5 para a meia-noite. Na RTP1.